E aí pessoal, tudo bem com vocês? Oopman aqui, vamos continuando com o Pokémon Online, né? Na última parte a gente parou aqui, né? Então vou dar continuidade aqui, opa, só um minutinho, ae, saiu, opa. Como vocês podem ver, eu terminei o dia, então dá pra me lutar novamente com todo mundo. Vamos já lutar aqui então de novo com eles, né? Cara, eu vou chegar meu Purlon no 20, né? Nossa, eu esqueci que ele tem esse Pokémon aí. E eu vou treinar meu Pokémon de água. Beleza, já vou colocar ele aqui, ó. Que blast, nossa, vai me matar. Ainda bem que só acertou dois times. Vamos dar para o blebim, né? Olha, se ele me der, ó... Matou. Caramba, esse Pokémon é muito forte, véi. Então provavelmente ele já vai subir. E aí eu já posso treinar o meu... Pursuit. Beleza, level 20 já. Maravilha. Opa, vai evoluir. Ah, que top, mano. Lampard. Lampard. Caramba, eu tenho Lampard agora. Deixa eu ver o negócio aqui. Calma lá, calma lá. Tá, essa é a última evolução dele. É isso aí. Cara, eu acho que o meu sapinho aqui, ele tem quatro evolução, mano. Maravilha. Gente, como eu disse da última vez, né? Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou simplesmente ir para... Para a Esmeralda, né? Depois que eu... Que eu pegar o quarto aqui. Eu errei. Caramba, eu errei de novo. Vou levar bem. Ai. Ai. Beleza. Beleza. Ah, vou ter que ganhar dela de novo para ela curar meus pique-mão. Beleza. Vou jogar meu pique-nate. Level 22 já, hein? Hyper-voice. Hyper-voice. Beleza. Tá morta. Moreu. Três times. Pá. Dei bastante experiência. Isso é muito bom. 23 lá. Mentira que eu ganhei roll-load, mano. É muito top roll-load, véi. Cara, eu vou tirar a Ember, mano. Nossa, roll-load é muito top, véi. Mas maravilha, mano. Mano, roll-load é muito top. Oh. Ai. Caramba. Não acredito que ele aprendeu roll-load, véi. Roll-load vai me ajudar muito. Beleza. Vamos... Ai. Vamos trocar aqui agora. Ah, é porque... Eu tava conversando, eu acho. Beleza. Ai. Vamos treinar agora, né? Ah, beleza. Mas não vai dar pra mim... Usar o top roll. Beleza. Tá, gente, eu não vou trocar Porque senão ele vai me matar com ataque só Meu sapinho Ele é muito efetivo contra mim Beleza, tá morto A gente tá aí com 16 mil conto E eu ainda não achei um lugar pra nem comprar nada Opa Vai Ainda tô usando o reload Caramba Nossa, tá que crítico Caramba, eu vou matar tudo eles com só o reload Ah é, agora que eu lembrei É cada... é... o próximo ataque ele sempre sai mais forte Eu tinha esquecido disso É mesmo, é mesmo Tá, achei um antídoto Vamos dar uma olhada pra cá Uma potion Opa Mais um O lucro Level 17 Super Sônico Ah, eu achei que era um humano Maravilha 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 Eu achei que esse ataque aqui era Double Slap, mas não é. Level 13, maravilha. Opa. Hum, esse é para efetivo, não é não? Vai, eu vou. Ai. Ele atacou duas vezes, velho. Tá morto. Tá morto, amigo, tá morto. Acho que eu subi. Beleza, 24 já, hein. Eu vou ter que ganhar minha próxima insignia logo, velho. Maravilha. Maravilha. Beleza, vamos mandar o piquenete. Cara. Eu tô envenenado. Por que que eu tô envenenado, hein? Nossa, esse ataque... Ai, eu vou morrer. Vamos matar ele só por mim. Será que eu vou morrer envenenado? Ah, eu vou ter que usar o Antídoto aqui, gente. Não, não era pra mim ter andado. Caramba. O novo piquenete vai morrer, velho. O novo piquenete vai morrer, velho. O novo piquenete vai morrer. vc 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 Antes de eu estar com a mulher, eu vou ter que ir recuperar minhas energias. Matchball. Sai da frente. Ah, consegui. Beleza, maravilha. É só lutar com ela. Eu já luto com ela agora. Opa! Olha que legal! Cara, eu realmente não sei que espécie de Pokémon é essa. Difícil. Fique braço, caralho! Fique braço, caralho! Fique braço. Fique braço! Fique braço, caralho! Como ele deu-o tanta vida minha? Caramba! Como que ele tirou tanta vida? Opa! Reti-kill! Reti-cal! Beleza! Todo mundo tem esse pokémon? Ele é muito forte, viu? Vamos lá! 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 Ah!! esse aqui é forte contra ele! e a B e nossos ocult a vou morrer a nossa e roubado e é quase sobre o level 15 beleza vai 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 nossa achei no último graminha mais um dele é o 13 eu não entendi muito bem mas acho que a hora que ele der um ataque vai tirar muita vida tipo assim olha que roubado mano e ele fica carregando caramba e 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 Ah tá, que maravilha Mas eu acho que é pra lá, hein Z7, hein, tá forte pra mim Não vai dar pé porque eu vou te matar antes Ah, talvez pode ser Ah, tem aqui, Pecho Tem quatro pokémon? Ah, é de planta, morri Nossa, ainda bem que ele está atacando errado Nossa, deu crítico ainda Ele tá doido Oh, louco, super efetivo O que aconteceu com meus ataques? Caramba, esse mordida venenosa vai me matar Tá, vamos acabar logo com isso aqui Tá, vou ter que voltar no set pokémon Moça, só cura meus pokémon Ela não cura os ataques Ah, errei o ataque Tá morto, filho Caramba, velho Um pokémon forte, mano Tá, tudo bem Eu sei que veneno é forte contra trevas, mas Cara, eu preciso da minha terceira insígnia Volto sim, moça Volto sim, moça Cara, a esmeralda é muito top, mano Pokémon esmeralda Nossa, lá dá pra você dar o Dragon Cry Nossa, Dragon Cry, mano Muito top esse ataque Super Potion Olha o que eu preciso Gente, não tem Não tem mesmo aqui Marte, Pokémarte Como assim pokémon sem Pokémarte, mano? Como é que eu vou comprar os Bung? Nossa, ele jogou Beleza Eu tô com vantagem aqui Porque o pokémon dele é de Ai Nossa Quer dizer, eu tava com vontade Ui, é isso? Douro que se ele me atacar de novo, ele me mata Vamos ver se consigo matar ele Ele vai me matar Sem como Eu usei A toa Ele vai me matar Ele vai me matar Eu vou comprar E aí e a tá lotado desse povo aqui Vai pequenite ai morri mentira que percente me ataca antes deu a que roubado só e um papão na sua cara seu merda E aí E aí Beleza a gente deixou ir curar né Nossa que merda Pig hot Olha o pokémon de planta E aí 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 Oh que top Olha ele ganhou muito shot véi Que é um ataque de terra Esse maluco é diferentão hein E aí E aí E aí E aí E aí E aí beleza caramba mais mil conto o irmão eu sou milionário já o pote pode vir irmão que não arrebenta mesmo eita de novo esse pokémon mortal esse ataque sempre tirou muita hp vei slon kick o tical Ah, eu vou jogar ele Porque ele tem um ataque forte contra ele Ah, só que ele tem Poison Sting também Ah, não é efetivo? Acho que ele voa Mesmo assim, o Blebin tira muita vida Beleza, já matei meu primeiro Pokémon Sozitariamente Olha, deu critical 25 já, hein Deixa eu só ver o negócio aqui Opa Como é que eu tô? Tá, gente, calma lá Eu esqueci de colocar aqui Até a obediência até o level 27 Nossa, eu só tenho 9 Pokémon Beleza Eita, achei o Pokémonzinho do mal aqui Que brabo Caramba, nada é efetivo com o treino Mais 2 levels E o meu Pokémon vai me descer Eu tenho que Eita 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 Beleza, achei mais um antídoto. Ah, eu vou... Ah, maravilha. Tinha que ser de grama. Tinha que ser de grama. Ah, esse aqui é pra você ficar esperto. Haduguei. Beleza, já tá 17 já. Tchau. 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 Tá, gente, eu vou usar Repel aqui Tá meio vazado aqui O nosso Pokémon tá 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 fraquinho Fale quantos passos do meu Repel 47 passos só Meu Repel acaba 38 20 Beleza, eu não preciso mais já do Repel Acabou lá O Repel acabou Beleza, só voltar ali Curar com a menininha e continuar Nossa viagem Maravilha É que ela vai me desafiar, mas eu não tenho que desafiar Let's Let's Evan Ai Opa, caramba ele é forte, tá morto Nossa, tirou bastante vida agora, acho que vou ter que usar um potion Opa, matei, maravilha Se eu sobreviver eu mato, se ele... Oh, matei Maravilha Olha, já conseguindo treinar sozinho, isso é muito bom Beleza, gente, ó, tô gostando aqui, ó Isso aqui que eu tô usando, gente, eu não lembro como é que chama, mas é um item que acha itens Esse negocinho aqui, ó Cara, eu queria saber por que eu não tenho XP Charme Divisor de experiência Ó, a doutora tá aqui Quer lutar comigo? Ah, ele não deixou passar E dove Fizou ataque rápido Opa, tirou ataque bastante vida De ataque de novo, ai Tá morto, amigo Ataque de lama Ai Caramba Caramba Tirou muita vida Caramba Tirou muita vida Caramba Eu só vi uma coisa aqui no... Meu Pokédex Ah tá, é só água, né Vambora Cara, é 10 vezes melhor jogar controle É muito bom mesmo, né Que tá louco Ah, essa pokebola aqui provavelmente é só vim de lá Droga, hein Mas depois eu pego ela Tá, vamos ver o que esse cara vai falar pra mim Não tem todo equipe plasma Mentira Oh, man Tem mais gente? Tem que eu tinha ganhado todo mundo já? Cara, será que... O cotovelo apareceu Acolete cid em mim Beleza, tá 19 já Meu Pokémon Beleza, então era pra cá mesmo, eu acho Maravilha Caramba, por que os caras acertam assim que o Time? Eu tenho um monte de Time e eu não consigo acertar tudo isso Beleza, tá morto Opa, meu microfone dando uma de doidão Ah, vou descer, opa Não tem tempo pra me falar, vou descer aqui Oh, louco Acho que eu vou morrer aí Você gosta de achar 3 Pokémon de uma vez É foda, hein? Ah 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 Todo mundo vai usar Rollload agora Pô, ele atacou de novo Tudo que cada vez vai ficando mais forte Oh Tá morto, filho Se ele me atacar de novo vai ser bem mais forte agora Rollload Ah Maravilha Estou envenenado Ah 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 Caramba, tá vindo certo Ah, maravilha, agora tem dois envenenados Caramba, tô lascado agora, hein Ah, eu tenho um antidote Dois antidote Caramba, tá vindo certo Caramba, véi 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 Opa, vamos ver? Não quero não Poder ter perdido o Water Pulse, né? Pulsação de água Aí seria top Para que esse negócio pode extinguir Olha, ele usou o Protect, mano Vai proteger Aqui, olha, manda a Equipe Aqua Tinha que ter derrotado todo mundo Mas não Maravilha Os coquilão dele é de terra Olha, ele me intimidou Intimida isso aqui Ah, eu estou sem PP Nossa, eu só pensei Vai! Caramba, é o crítico? Toma esse papo na tua cara aqui, seu merda. Acabou! Ah, moleque. Opa, recuperei o clã. Vamos lá. 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 Olha, eu ganhei uma pedra da lua. Maravilha. Mais um. Ok, agora eu posso prosseguir, mas eu vou ter que ir no centro do Pokémon. Vamos lá. O que é esse Pokémon? É o Pikachu! É o Kaferi! O que é esse Pokémon? É o Pikachu! É o Kaferi! O que é esse Pokémon? É o Kaferi! O Kaferi! O Kaferi! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Cara, eu quero ir logo para a Esmeralda. Vamos lá, vamos lá. Nossa, que top, mano. Que da hora, velho. Que da hora. Nossa, como se eu tivesse uma bicicleta, né? Nossa, que da hora, velho. Nossa, que lindo. Muito legal, né? Olha o Miko. Tá ali na frente, a Hatsumi, Miko. O Hatsumi! Opa, chegamos. Essa cidade parece ser muito grande, hein? Nossa, eu ganhei mais uma pedra. Beleza. Se eu tivesse um Pikachu, já dava para transformar ele... Oh, meu Deus. Pikachu não. Pikachu é... Ah, a outra. Vamos ser do Pokémon. Cara, eu queria que aqui tivesse o Walmart, né? Nossa, que bagulho gigante. Ah, eu acho que é aqui que eu vou para a outra cidade, hein? A missão ainda não foi implementada. Ah, eu sento Pokémon, mas eu não preciso me curar. Será que aqui tem um ginásio? Ah, eu acho que é aqui que eu vou para a outra cidade. Ah, o cara entrou aqui. Ah, tá lá. Quatro Insignas. Então é aqui. É aqui mesmo, então. Então quando eu tiver quatro Insignas, eu volto aqui. Maravilha. Isso é muito bom, velho. A gente tá fazendo progresso e eu já sei para onde eu tenho que ir quando eu tiver minhas quatro Insignas. Cara, esse ginásio aqui provavelmente vai ser de água. Certamente. Mano, é muito grande. Mas eu já achei o ginásio, eu acho. Maravilha. Achei o ginásio. Parece ser de raio. Cara, olha o tamanho da cidade do jogo. Meu Deus. Olha isso. Ah, ela me desafiou. Olha, 21. Vai, pig. Muito flaco. Muito flaco. Caravilha Cara, eu nem sei o que eu vou fazer com todo o dinheiro Tá, a gente já veio por esse caminho Então a gente vai sair por aqui E aí eu já volto pelo outro A gente já vai conversando com todo mundo aqui Lógico que eu quero batalhar, filha Bora Ó, esse é de água, né? E sim Tenta deixar ele Ele confuso Maravilha Maravilha Beleza Flash, flash Tinha que dar pra eu entrar aqui Mais novo Maravilha Maravilha É sério? Ah, vamos treinando aqui antes de enfrentar o ginásio mesmo. 19. Ai! O cara é grosso. 20. 22. 20. 22. 27. Todo mundo aqui vai me desafiar? Caramba! Eu não queria colocar o Pignate. Para o Pignate o Pignate o Pignate, eu vou colocar o Pignate e fazer alguma coisa. oi Cara, eu preciso descer pra curar nos Pokémon que eu tô Ó Você é louco Ah, eu não lembro o nome dessa coisa Ele tá me perguntando que ele vai me passar um Pokémon Vamos ver qual Pokémon ele vai me mandar Got it E aí E aí E aí E aí só um minuto pessoal, vou continuar aqui pessoal vamos continuar derrotando os manos vamos lá 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 caramba, esse ataque é muito forte vamos lá vamos lá não é nada não é nada não é nada é nada Ah, legal. legal e pode que não vai ser ai eu usei de novo o pai sim beleza ela acertou o ataque da hora vai ser tudo esses basculin né e tacar o brabo mesmo vai tirar bastante vida eu acho o prefetivo ai dá um reload nele, nossa ele não me matar antes né caramba ele vai me matar mesmo velho e aí e aí e aí nossa eu acho que o pokémon chato com aquajete eu usei super pot errada corre ai meu deus tacar o patread só para mim curar meu ai esqueci que trava quando eu faço isso ah só um minuto gente eu vou ter que reiniciar ele trava quando eu faço isso caramba hein logicamente que sim né prova prova nossa muita vida é diferente um para o outro, um é azul e o outro é verde ah lá aqui já deu menos dano olha olha isso caramba velho eu não tenho efetividade contra ele, isso aqui é foda nossa precisou de um pokémon dragão dragão voador ai 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 começou com ser aquajete já tá morto ai eu acho que eu sobrevivo a aquajete ai dá crítico né não mata beleza ganhamos num sofrimento maior dito mas ganhamos ai se ele sobe para o 27 eu estou lascado hein ai dá bem que ninguém desafiou né cara eu não sabia que sendo pokémon que era o lugar que dava para comprar a E aí 47 que nós estamos, não sei aqui não Vamos ver se o cara quer batalhar Olha, ele me deu três kickball Três timer ball O resto eu já ganhei todo mundo, né? Ah, dessa manhã aqui eu não ganhei ainda não Eu não posso jogar o meu, eu vou ter que passar o ginásio, gente, não vai ter como Vai ter como, eu vou ter que passar o ginásio Para aqui, ô, seu merda Ah, então é por isso que você está vindo para frente Ah, então é por isso que você está vindo Ah, então é por isso que você está vindo Olha, um revive, mano Que top Falta só esse mano aqui, eu acho Tá, gente, eu vou Ah, não tem como, gente, eu ficar lutando aqui porque Se não, meu coisa não vai me obedecer mais Eu vou ter que passar o ginásio Vou ter que passar o ginásio, porque senão não vai dar Então eu não sei de que é o ginásio, não faço ideia Mas vamos que vamos Tá, não sei o que ele falou Vai falar com esse mano aqui que é o treinador É de fogo? É de fogo? Maravilha Vai saber, Deus, onde está o líder do ginásio agora Maravilha 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 Ai, ai. Tá, só vou voltar por aqui, né, pra terminar. Ah, então aqui só tem isso mesmo. Beleza, eu vou andar primeiro antes de entrar nesses pledios aí, pledios. Eu vou andar por todo lugar, por favor. Ui. Provavelmente aqui é a saída da cidade já. Não vai deixar eu passar. Ah, ele deixou. Tem Pokémon aqui? Mas que Pokémon isso aqui estranho? Dracomara. Nossa, mordida de fogo. Eu realmente não sei o que tem que fazer pra passar o ginásio. Eu não poderia estar treinando aqui. Caramba, como é que ele deu um ataque flítico assim? Caramba, como é que ele deu um ataque flítico assim? Tá louco. 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 É complicado que eu não sei Onde o líder do ginásio foi Não sei se ele foi pra cá Vamos explorar toda a cidade Primeiro, né Aí Nós vamos atrás dele Ah, pra que que eu tô pegando o Flash White Custa 300 então cada Flash White Vamos explorar essa cidade aqui primeiro E o bate E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ai. Não vai ter como. Caramba, sobreviveu ainda. Tá morto, filho. Maravilha. Tchau. 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 Ah, ganhei a XP Char. Finalmente. Aleluia, gente. Finalmente ganhei a XP Char. Cara, faz tempo que eu tô atrás disso aqui Caramba Faz muito tempo que eu tô atrás disso Maravilha Tá, vamos começar pelo começo Eu vou explorar a cidade A gente já entrou aqui? Não, vamos entrar aqui então Espero que isso aqui deve ser grande pra caramba Calma lá, calma lá Tá, eu quero aprender calda de água Nossa, mano Cara, eu nem sei onde eu ganho esses black glasses aí Será que em todos esses lugares vai ter gente pra mim lutar Tô lascado, hein Ah, deixa eu equipar o XP Char, né Vamos dar o... Se volta eu ganha leftovers agora Aí sim, ia ficar da hora, hein Eu ganhei as leftovers Eu ganhei a ingrediça Não há mais nem receita Não há dúvida Mas eu vou fazer o que eu estou fazendo Música E aí 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 Não entendi nada, mas beleza Ah, eu não consigo deixar nem um pokémon pra fora O único que eu consigo é isso O resto é muito tímido Olha aí, restos, velho Tem um TM muito bom Restos é bom pra Grandal Porque eu não tenho bastante vida Aí é bom o resto Nossa, se não me engano eu já entrei aqui, mas... Olha o cara passando com o Charmander Charmander não tem um Charmander não tem um Charmander não tem um E aí E assim ficou pronto. Já não tem nada aqui. O meu cara do ginásio não tá aqui. Deve marcar no mapa onde eu tenho que ir, né? E assim ficou pronto. Que triste, mano. Aqui é onde eu tava, não é? É, aqui é onde eu tava. Agora eu não sei se eu tenho que voltar ou seguir em frente. Bom, eu vou seguir em frente, porque, tipo assim, uma hora, né? Eu não vou conseguir mais seguir, aí eu volto. Mas eu volto lá, vou continuar. Ó, tem esses dois lugares também pra entrar. Três, né? Esse aqui tá lotado, gente. Vai, eu vou dar um nome pro meu pignete. Ele é superior a mim, ó. Tá, então eu vou andar aqui, ó. Ah, eu não entendi, mas beleza. Ah, o Pikachu! A função não foi implantada. Ah, eu não entendi. Ah, tá, tá, tá. Ah, tá, tá. Ah, tá. E aqui os caras não vão deixar eu entrar não, hein? E aqui os caras não vão deixar eu entrar não. Ah, ganhei um TM, é Tract. Beleza, gente, tá bem complicado, né? Só porque eu queria pegar minhas 4 Insígnia pra ir pra Esmeralda. Mas tá complicado, hein? Oxi. 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 Falando sobre as... Então o próximo que eu ganhar vai até o 30. Mas vamos embora, né? Ah, legal. Então é isso aí mesmo. Tem que dar um jeito de passar o ginásio. Ah, beleza. Sua mulher me cura, então. Bom, pode ser que ele esteja por aqui, né? Nunca se sabe. Beleza, então, gente. A gente já descobriu que não é pra frente. Então provavelmente é pra trás. Ou por aqui, né? Porque o cara tá aqui. Sabia que eles iam lutar. Ixi, mas você tinha que ter esse Pokémon. Então que Pokémon legal pra você ter, você tinha que ter o Basculin. Caramba, véi. Tô louco. Caramba, como que pode ser forte assim? Caramba, como que pode ser forte assim? O Brasil. Tô louco. E aí? Tô louco. Tô louco. Tô louco. Tô louco. Ai, não tá funcionando mais com a Kilt? Caramba! Pokémon é muito forte! Morre! Nem sei se ele vai querer me obedecer mais, porque ele já passou do... Nossa! Nossa! Ah, não! Vou ficar achando Pokémon agora toda hora! Vamos lá! Será que eu não tenho os mesmos Pokémon do outro, né? Todo mundo tem esse basculim agora! Nossa, ele tem três ainda para ajudar! Três basculim! Caramba, mano! Que Pokémon chato! Não sei como, velho! Só o meu Pignet para dar conta desses caras mesmo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Você já estou level 28, mano! Nossa, já estou level 28, mano! Cara, que ataque chato. Parece que ele se recusa a subir de level, é isso? Caramba! Ah! Supersônico de... Caramba, mano, que doideira. Ah, é isso mesmo, ele se recusa a subir de level então. Ah, morri! Que vergonha, mano, eu perdi para uns pokémonzinhos tão bosta desse, né? Ah, meu deus do céu. Acho que eu sou bom. Caramba, velho, que pokémon chato. Que pokémon chato. Ele se recusa a subir de level então. Beleza, então. É porque nos outros pokémon eles simplesmente não me obedecem, né? Mas é isso aí, pessoal. Vou terminar esse vídeo por aqui. Já dá um tempinho muito grande, muito grande mesmo. Muito obrigado por vocês assistiram. Valeu, até a próxima. É nóis!